Extrapola as nossas fronteiras e nos traz muito orgulho. Na área de responsabilidade da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, existem 23 etnias diferentes. Representando 5 desses grupos, os soldados em destaque saudarão a ilustre coletiva, em suas línguas nativas, dizendo A selva nos une! Tudo pela Amazônia! Sejam bem-vindos! Selva! Cabo Fontes! Etnia e dialeto tucano! Amazônia, Amazônia e Petrobras, em nome da Estabraia. Selva! Soldado Adenizio, etnia e dialeto Paniwa. Opa, cadê? Opa, quem tem uma Amazônia? Matiânio, Selva! Soldado Juscelino, etnia e dialeto Tuiuca. A gente me acende que o senhor nego, a gente vai ter a Amazônia, a gente vai colocar. Selva! Soldado Jarumari, etnia e dialeto Nhegatu. Galmo Atigui Ande, Bahia, Maguião Negopi, Ogaro Pesquico, Selva! Soldado Saldanha, etnia e dialeto Anano. Amazônia, mas não acaba de atingir. Não, mas é tagar. Selva! Comente, sentindo! Esquerda, vovendo! Continuando! Mãe! Contuando o espírito do soldado da Amazônia, será conduzida pelo terceiro sargento Vieira Neto, guerreiro de selva 5353, agora!